Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui continuar falando sobre dicas dos parques de Orlando Já tem aqui no canal, pra quem não viu, vai lá ver as dicas pros parques da Universal Principalmente com quem tá com criança pequena, tem bastante dica legal E hoje eu venho aqui dar umas dicas sobre o Magic Kingdom Acho que o parque principal aqui do complexo da Disney, né? Um dos maiores parques, parque que tem o castelo da Cinderela e a maioria dos personagens da Disney você encontra nesse parque E é um parque muito legal, desde o bebezinho menor até a pessoa com mais idade vai gostar desse parque Vai se divertir nesse parque, porque esse parque tem muita atração É até difícil fazer tudo, aliás é impossível fazer tudo em um dia só E o bom desse parque pra quem tá vindo com criança pequena É que é um parque que 90% dos brinquedos as crianças pequenas também podem ir Então tem muito brinquedo pra criança com menos de 90cm, com criança pequena Até criança de colo vai gostar desse parque Que tem muito aqueles trenzinhos, assim, que você vê os personagens Que você vê cenas do filme, tem teatrinho, então tem muita coisa legal Então minha dica aqui não é o que fazer com a criança Porque se você pegar o mapa você vai ver que quase todos os brinquedos do seu filho vai poder ir Mas se organizar Por quê? O Magic Kingdom é um parque muito grande Muito lotado Meu marido e meu pai ficaram impressionados Porque nós fomos em todos os parques e foi super tranquilo Por mais que estivessem cheios Não era igual o Magic Kingdom Um parque que ele tem muito brinquedo um do lado do outro Então acaba enchendo mais a fila dos brinquedos Meu conselho é Se você puder fazer dois parques da Disney repetido, né? Se já foi nos quatro e tem mais um dia de ingresso É sempre repetir o Magic Kingdom Porque sempre falta coisas Porque o parque é grande Eu já falei, tem muita atração E ele tem muita parada Tem muito espetáculo Então o dia todo está tendo parada Está tendo coisas na frente do castelo E está tendo alguma coisa em algum canto do parque Então nós fizemos o parque em dois dias Foi legal E mesmo em dois dias a gente não conseguiu ir em todos os brinquedos Teve um brinquedo que a gente não conseguiu ir E eu falei mais ou menos no outro vídeo Sobre o Fast Pass Que o que que é? Como se você tivesse um passe Para você furar a fila Você pode agendar nos parques da Disney Te dá direito a agendar três Fast Pass por parque E você agenda, então, naquele determinado horário Geralmente eles marcam uma hora Então do meio dia a uma Vocês têm para ir naquele brinquedo sem pegar fila Claro, uma vez só, né? Vai no brinquedo Se não É pensar no Fast Pass Porque um Fast Pass bem agendado Vai te economizar tempo E vai fazer valer a pena Então a primeira coisa que você tem que pensar Quando você vai no Magic Kingdom É que tipo de brinquedo que você quer ir Se você está aí com crianças um pouco maiores Com seus cinco anos em diante Que gosta de um pouquinho mais de adrenalina O parque da Disney conta com algumas montanhas russas O Magic Kingdom Então, o Magic Kingdom Ele tem alguns brinquedos mais radicais Assim, umas montanhas russas Na minha opinião, super tranquilo Porque eu gosto de montanha russa Então são montanhas russas que vão crianças Então assim, se você está em uma turma um pouquinho maior Que gosta Vale a pena marcar o Fast Pass Para todos esses brinquedos radicais Para quais vocês conseguirem Porque são brinquedos muito cheios Com umas filas grandes Assim, filas mais ou menos De uma hora De uma hora e meia Para mais Então assim Como nós estávamos com a Malu E o foco nos parques da Disney Era ela Porque a gente já estava indo em outros parques E tal A única Fast Pass Que eu marquei Dessas mais radicais Foi a montanha russa de sete anões É um brinquedo novo Que a fila Assim que abre o parque Já está em uma hora E só vai crescendo A fila Além de que É difícil até marcar Fast Pass Eu consegui marcar Fast Pass Para o último dia Que a gente estava lá em Orlando E a gente teve que fazer o Magic Kingdom No último dia A segunda vez E mesmo assim Consegui marcar para as dez e meia da noite Porque não tinha antes Então o meu conselho é Agendou a sua viagem Já marca os Fast Pass Porque eles acabam Eu achava que não E acaba Fica difícil marcar Tem muitos brinquedos Que você não consegue marcar Depois de uma certa época E outra dica Que eu vou dar O que que tem Várias pessoas que eu falei sobre isso Não sabiam que existia Mas como funciona Esse negócio de Fast Pass A maioria das pessoas sabe Você pode marcar três Fast Pass Um mês antes Da sua viagem Você já pode marcar Seu Fast Pass E se você estiver Em algum hotel Do complexo da Disney Você pode marcar Com dois meses de antecedência Aí você marcou Seus três Fast Pass Depois que você usou Seus três Fast Pass Naquele dia Você pode marcar Mais um Fast Pass Você usou esse Você pode marcar Mais um E assim por diante E Então assim Meu conselho é Marca os Fast Pass Já logo para de manhã Eu vi muita dica Aqui no Youtube Falando assim Ah não marca Fast Pass Para de manhã Porque o parque está mais vazio Não gente Não estava Já chegou Já tinha muita coisa cheia Tudo bem que teve alguns Tudo bem que tinha alguns Fast Pass Que eu marquei De manhã E daí a gente chegou lá Estava mais vazio E tal Mas eu acho que vale a pena Para acabar assim Até umas duas Três horas Do seu horário Do Fast Pass E você já marcar outro E assim Você consegue marcar um Ou dois O Magic Kingdom É difícil Mas você consegue Assim No primeiro dia Que a gente foi O nosso Fast Pass Acabou era três e meia O último E aí a gente já não tinha Mais nenhum brinquedo Assim com horário Próximo Então você tem horário A noite Mas já é alguma coisa Já nos outros parques Essa dica Foi muito boa Gente Então assim Se você vai Estar com crianças Estar com pessoas Que querem aproveitar A montanha russa Marca Marca A montanha russa Dos sete anões É a Gente Olha Tô com o mapinha Aqui ó Que eu guardei Pra falar mais ou menos Os brinquedos Que são muito concorridos Então O O dos sete anões É um dos mais concorridos A Splash Mountain É bem concorrida Nós fomos Sem Fast Pass No dia que Na primeira vez Que nós fomos Então o que a gente fez Eu e meu marido Pegamos a fila Lá no Na Disney Não chama aquele Sight Shop Tem outro nome Que eu vou deixar aqui embaixo Que eu não tô me lembrando agora Mas Nesses brinquedos Que a criança não pode Ou não quer brincar Eu expliquei no outro vídeo Que Reveza Entre dois ficam com a criança Ou um fica com a criança Os outros dois vai Só que na Disney É mais legal ainda Não tem aquela salinha Que tem na Universal Pra você esperar Então só duas Ou uma pessoa Fica na fila E Lá quando você Chega na fila Você fala Mostra a criança Você explica Vou deixar o nome Do que você tem que falar aqui Porque é o Sight Shop Mas tem outro nome E aí É que nem Nós estávamos em quatro Entrava eu e meu marido Na fila E meu pai e minha mãe Ficavam do lado de fora Então a pessoa Que ficou do lado de fora Com a criança Pode ir em outro brinquedo Pode sentar Embaixo de uma árvore Na sombra Então é bem mais legal E aí Nós fomos na Big Mountain Eu e meu marido Fomos na fila Aí quando você entra na fila Eles te dão um papel E aí Você vai no brinquedo Anda no brinquedo Quando você sai A pessoa ganha esse papel E ela pode voltar Ela pode ir no brinquedo Em seguida Ou pode ir mais tarde Por exemplo Se tem alguma coisa marcada Daí pra aquele horário As outras pessoas Que não foram Podem ir mais tarde Então Nesse ponto a Disney Eu achei mais legal Assim Apesar de não ter Uma estrutura específica Pra isso Então assim O Splash Mountain Tem uma fila grande A Big Thunder Mountain Também tem uma fila grande Então assim Todos esses brinquedos Que são mais praticais A montanha russa Ou esse que cai na água As filas são grandes Então você tem Muita vontade De ir em algum Marca o Fast Pass Que nem eu marquei O Fast Pass Pra dos Sete Anões Porque eu tive muita vontade Tinha muita vontade De conhecer Por ser um brinquedo novo Que estreou em 2014 Eu não tinha ido Então eu marquei Fast Pass Mas outra dica Pra quem vai ficar No parque Até de noite No dia que nós fomos A apresentação No castelo Que é aquela Projeção no castelo Era Acho que Nove e meia Da noite Uma coisa assim Começava às nove E foi até às dez E o parque Ficava aberto Até meia noite Então nós assistimos Todo o espetáculo Todo o show Lá no castelo Show de fogos E daí fomos pra esses brinquedos Que estavam com a fila Um pouco maior Ainda pegamos Uma fila de uns Quarenta minutos Mas já tava bem melhor Que durante o dia Chegou a Cento e quarenta minutos Se eu não me engano Então Aí a gente fez Isso A gente foi Na montanha russa Pois foi Nas Sete Anões Que a gente tinha Fast Pass Então a gente conseguiu Aproveitar algumas Não todas As montanhas russas Do Magic Kingdom E minhas dicas De Fast Pass Eu vou dar Como eu tô dando Conselho Pra quem for No Magic Kingdom Ir em dois dias Eu vou dar Seis dicas De Fast Pass Que são brinquedos Legais pra ir E que são bem cheios Então Anota aí Essas dicas Porque eu anotei E foi bem legal Porque a gente Economizou Um bom tempo Então assim Minha dica número um É o brinquedo Do Peter Pan Ele é um Você vai num barquinho E vai passando Pelo cenário Do filme Peter Pan É bem básico A maioria dos brinquedos Da Disney São assim Só que ele tem Uma fila grande E é um brinquedo Muito bonitinho E é um brinquedo Que pode ir Qualquer idade Até bebezinho de colo Então eu marquei O Fast Pass Aquele dia A fila tava enorme Até depois de noite Tava com Acho que 70 75 minutos Então Foi algo legal Pra marcar O Fast Pass Foi do Do Peter Pan Além do Peter Pan Eu marquei Encontro Tem um lugar Que você tira foto Com as princesas Tem dois lados Um lado você escolhe Essas princesas Vão mudando Nessa vez Era a Cinderela E a Helena Que é a nova princesa Da Disney E do outro lado Estava a Tiana E a Rapunzel É Do Do Encantada Então Se você quer tirar foto Com alguma princesa Eu aconselho Marcar esse Fast Pass É um brinquedo Também muito cheio E Eu queria muito Que a Malu Tirasse foto Com as princesas Então eu marquei Fast Pass Pra um lado Só consegui ir nesse O outro Tá muito cheio Mas já valeu a pena Ou Também valeu a pena Se você não quiser Que as princesas Quiser de repente Tirar com o Mickey Na entrada do parque Também tem um espaço Que fica pra tirar foto Com o Mickey De um lado E do outro lado Com o assininho E também é bem cheio Então se tem muita vontade Vale a pena Marcar o Fast Pass Pra tirar foto Com o Mickey É Marcamos Eu marquei o Fast Pass Também Pro Já falei Sete Anões Que era um que eu queria Bastante ir Esse é o Malu Não podia ir Que é uma montanha russa Mas é uma graça O brinquedo Não é radical É bem tranquilo E Tá imperdível Porque tá bem bonito Esse brinquedo também Outro lugar Que eu marquei o Fast Pass Foi pro brinquedo Do Buck Lightyear É Muito parecido Com o brinquedo Que tem do Toy Story No Hollywood Studios Você vai na nave Atirando Nos Nos vilões Junto com o Buzz Eu marquei esse Fast Pass Pode criança Ela vai sentada no meio Assim Ou junto com você Ou dá pra ir no meio Entre duas pessoas Eu marquei esse Fast Pass Porque ele é com a temática Do Toy Story E é o filme favorito Da Malu Então eu queria Marquei todos que tinham Qualquer coisa do Toy Story Marquei pra ela ir E é bacaninha Assim Você vai atirando E tal E marcando ponto E você e a pessoa do seu lado Estão competindo Pra quem Marca mais pontos E também É um brinquedo Com bastante fila E eu marquei E eu já vou falar Que eu não aconselho Marcar esse Fast Pass Para o Aquele cinema 4D Do Pato Donalds Do Mickey É E não vale a pena Porque é um teatro Muito grande É um cinema Muito grande Entra muita gente E quando eu marquei O Fast Pass A gente chegou Tipo Tava 15 minutos De fila Então Foi um Fast Pass Meio Que não valeu Muito a pena O que eu marquei Fast Pass Também Foi pro Brinquedo Do Ursinho Pool Porque Ele é a mesma coisa Que o Do Peter Pan Aliás Lá tem vários Tem o do Ursinho Pool Tem o da Ariel Tem vários Que são Nesse mesmo estilo E aí eu marquei Do Ursinho Pool Porque Você vai também Num pote de mel É uma graça É bem bonitinho Também pode Criança pequena E a fila também É bem grande Então Minhas sugestões Pra Fast Pass 6 Fast Pass Brinquedo do Peter Pan Brinquedo do Ursinho Pool A Montanha Roça De Sete Anões Pra tirar foto Ou com as princesas Ou com o Mickey Você vê qual você prefere Vale a pena Marcar Fast Pass Piratas do Caribe É legal A Malu pode ir Eu não aconselho Levar criança Ela ficou meio assustada Tem uma queda É muito escuro Então Não aconselho Levar crianças Mas É um brinquedo Cheio E bacana De ir Então Se quiser Marcar Fast Pass Vale a pena E a minha sexta Suggestão É o do Buzz Lightyear Que também é legal E também dá pra ir Criança pequena Vou falar sobre O brinquedo do Dumbo É um brinquedo Muito antigo Que já tem muito tempo No Magic Kingdom E quando você Olha a fila Se assusta Porque quando a gente foi Estava a 45 minutos Ou quase uma hora De fila E aí eu ficava pensando Nossa Por que uma hora De fila Você vai sentado No Dumbo Rodando Igual o Disney Porque tanta fila Mas gente Vale muito A pena ir No meio do brinquedo No meio da fila Do brinquedo do Dumbo Tem um playground Muito legal Para as crianças Eu não sabia disso Nunca tinha ouvido Ninguém falar sobre isso Então assim Não é que você Fica meia hora 45 minutos Na fila Você fica 10 minutos Na fila Fica 20 minutos Nesse playground E fica mais 5 minutos No resto da fila Até chegar no brinquedo Então Tá com criança pequena Vale a pena ir nesse brinquedo Porque ele vai aproveitar Duas vezes E eu achei muito legal Já expliquei Bom Vou falar aqui Que o Baby Care Da Disney Geralmente fica no começo Do parque Assim como o Magic Kingdom Fica bem Ó Vou até olhar aqui Você entra Até antes de chegar No castelo Tá o Baby Care Que esse Baby Care É lugar para esquentar comida É trocar criança E lugar para amamentar O que é legal desse espaço É se você esqueceu Fralda Comida Protetor solar Um biscoito Qualquer coisa Que você tenha esquecido Para o seu filho Lá vende Com os preços Um pouco altos Lógico Mas vende Isso é bem bacana Mas não vale a pena Esquentar comida lá Porque Meio dia Você não vai estar Lá perto Do começo do parque Então eu já levei A comida quente O Magic Kingdom Você anda muito E Então Não vale a pena É você voltar lá Tem um espaço Bem legal Que molha No Magic Kingdom Não sei se eu filmei aqui Vou ver se tem alguma coisa De filme desse espaço Mas vale a pena Levar um biquíni Uma toalha Porque é Catemática de circo Então os bichos Jogando água E cai muita água As crianças se divertem Nesse espaço Mas vale a pena O Magic Kingdom É um parque Como eu falei Cheio Mas tem muita atração Não perca as paradas Eu filmei um pouquinho Aqui as paradas A parada das 3 horas É muito legal O show de encerramento Sim Se você for na Disney E não vê o show de fogos E o show de projeção No castelo Você jogou o seu ingresso fora Porque é maravilhoso É imperdível E eu espero que com essas dicas Vocês curtam mais Eu vou dar Uma outra dica Que eu vou dar Para todos os parques Da Disney É Tem um balde De pipoca Que você compra o balde Paga 10 dólares E depois você enche Quantas vezes você quiser Por 1 dólar e 50 E é bem legal Porque Para um lanchinho Para comer no meio da tarde Para comer nos espetáculos Para comer na fila É prático E o balde é uma graça Vou ver se eu mostro Nos próximos vídeos Então vale Além de tudo Como uma lembrança Espero que gostem Se inscrevam no canal E deem o seu like Beijos Tchau